E hoje também a presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento do programa Brasil de Todas as Telas. A ideia é apoiar financeiramente projetos que incentivam as produções regional e independente, além de aumentar, por exemplo, o número de salas e cinemas no país. A gente conversa agora com a repórter Carolina Rocha, que está lá no Palácio Planalto, e ao vivo traz os detalhes pra gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. O programa Brasil de Todas as Telas vai destinar um total de 1 bilhão e 200 milhões de reais para toda a cadeia produtiva do audiovisual nacional. Serão recursos para novos projetos, produção e difusão, tanto para o cinema quanto para a TV, capacitação de profissionais e modernização e construção de salas de cinema. Ao meu lado está o diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema, Ancine, Manuel Rangel. Boa noite, diretor. É o maior programa para o cinema brasileiro de toda a história do país. Como vai acontecer? O que é o programa Brasil de Todas as Telas? Boa noite. O programa Brasil de Todas as Telas é o maior programa da história do país para o desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro. Ele foi construído para alavancar a indústria audiovisual brasileira, fazer do Brasil um dos grandes centros produtores e programadores de conteúdo nacional. Ele lida com o bom momento que nós estamos vivendo no país, a incorporação de milhões de brasileiros à classe C, o crescimento da renda dos brasileiros em geral e a demanda desses brasileiros por mais serviços de qualidade, por ser TV por assinatura, cinema, internet. E o programa visa responder a essa nova realidade do país. Com o programa, nós pretendemos atuar em quatro eixos. O primeiro deles é o investimento em projetos, roteiros e formatos de obras audiovisuais. É a base da indústria, o talento criativo, que gerará novos filmes e novas obras seriadas de televisão. O segundo é a capacitação e a pesquisa. O investimento na formação de milhares de jovens para trabalhar na indústria do audiovisual, com empregos de boa remuneração e capacitando o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira. O terceiro eixo é o investimento em produção e difusão de conteúdos brasileiros. Filmes e séries de televisão para serem veiculados na TV aberta, na TV por assinatura, na sala de cinema, no computador, em todas as formas de circulação da obra audiovisual. E o quarto eixo é a expansão e a modernização do parque de salas de cinema. No programa, nós estamos lançando um conjunto de editais de produção de obras. Estamos lançando um conjunto de editais de desenvolvimento de roteiros e formatos. Estamos abrindo cursos em 12 capitais do país, em todas as regiões do país, 20 diferentes cursos que devem atender 5 mil jovens e profissionais na sua capacitação. Estamos realizando editais com 18 estados do país e 19 prefeituras de capitais. Esses editais serão abertos ao longo desse mês, portanto, viabilizando produção de conteúdo nos 27 estados do país. E temos uma importante ação com a TV Brasil, que é um investimento em parceria com as 27 TVs públicas, educativas e culturais, comunitárias e universitárias, garantindo que o Brasil possa ouvir todos os seus sotaques, ver todos os seus olhares, chegando à produção e à diversidade da cultura brasileira a todos os brasileiros. Um dos objetivos do programa é colocar o Brasil entre os cinco maiores realizadores no mercado de produção audiovisual, não é? Como que isso vai acontecer? Qual que é a posição do Brasil hoje em dia? O Brasil já é um mercado importante de cinema e de audiovisual. Nós hoje ocupamos uma posição que varia entre 12º e 10º. Ano passado, por exemplo, nós fomos o décimo em número de bilhetes de ingressos vendidos nas salas de cinema. E nosso objetivo é, ao longo dos próximos 10 anos, conduzir um grande pacto no setor com esses investimentos, viabilizando, portanto, ser o quinto maior mercado de audiovisual do mundo. Obrigada, diretor. Para a gente ter uma ideia, ao final do programa serão 400 obras para TV, 300 longas metragens, totalizando cerca de 2 mil horas de produção nacional. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Boa noite.